Direto da Carolina do Norte, o então candidato, o candidato Donald Trump, chegou agora há pouco, muita gente no local e é ovacionado aí pelos apoiadores que esperam, portanto, o início da fala dele, esse discurso dele após a mudança da existência de Joe Biden, a corrida agora para a reeleição. São imagens ao vivo que você acompanha aqui na CNN e vamos acompanhar, portanto, a fala de Donald Trump. Muito obrigado. Muito obrigado, Richard. Ele é um cara incrível. Obrigado, Richard. É uma honra ser apresentado por você aqui nesse palco. E obrigado a esse lugar, a Carolina do Norte. E eu tenho essas incríveis mulheres da Carolina do Norte aqui. Elas foram a mais de 100 comícios, 129 comícios. E não sei como os maridos aguentam. Olha, elas viajam para todo lugar e agora estamos aqui na Carolina do Norte. Agora é fácil para vocês, que é o seu estado. Elas são incríveis, 129 comícios. Mas é incrível estar aqui nesse estado fantástico, com milhares de trabalhadores, patriotas americanos. Essa arena aqui é muito boa. E tem gente lá fora que não conseguiu entrar. Tem muita gente. Alguém aqui daria o lugar para quem está lá fora? Não, né? Como vocês sabem, três dias atrás, nós derrotamos o pior presidente do nosso país, o trapaceiro do Joe Biden. Ele desistiu porque ele estava perdendo tanto nas pesquisas. Ele estava para trás em toda pesquisa. Então, ele desistiu. Mas o que aconteceu, de fato, é que os líderes do Partido Democrata, no movimento muito antidemocrata, os chefes falaram, sai, senão nós vamos tirar você daqui usando a 25ª emenda. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi isso. Eles são pessoas ruins. Eles não podem estar no governo do país de novo. Então, nós vamos derrotar a mentirosa da Kamala Harris. A mais incompetente e vice-presidente de extrema esquerda desse país. Ela foi eleita a pior vice-presidente da história. Eu nunca tinha visto uma pesquisa como essa, mas foi feita. Nós faremos, junto com a Carolina do Norte, uma vitória tremenda. E nós iremos recuperar a Casa Branca, aquela Casa Branca linda. E vamos fazer a América grande novamente. Por três anos e meio, a mentirosa da Kamala Harris foi essa força motriz por toda a catástrofe de Biden. Ela é da esquerda radical, uma lunática que destruiu o nosso país. E se ela tiver a chance de entrar na Casa Branca, a gente não vai deixar isso acontecer. Eu deveria ser legal. Eles disseram que algo aconteceu para mim. Eu deveria ser legal. Algo aconteceu comigo quando eu tomei um tiro, eu fiquei mais legal. E quando a gente lida com essas pessoas, elas são muito perigosas. Quando você lida com elas, não dá para ser legal. Então, se vocês não se importam, eu não vou ser legal. Obrigada. Kamala Harris é a política mais liberal já eleita na história da América. Ela é ultra-liberal. Ela é uma política ultra-liberal. Ela é completamente terrível. Ela é mais liberal que o Bernie Sanders. Dá para acreditar nisso? Ela foi eleita mais liberal ainda que o Bernie Sanders. E ela está agora tentando apagar o seu histórico, os seus feitos, mas não dá para fazer isso. Ela destruiu esse país tão rapidamente, então ela era a responsável pela fronteira, mas nunca esteve lá. Ela foi indicada por esse presidente horrível. Como que esse cara conseguiu ser presidente? Ele estava lá no porão dele governando. Nós faremos muito melhor agora. O que ele fez para esse país em três anos e meio, nós vamos reverter tudo. O que eles fizeram para o país foi impensável. Como chefe das fronteiras, ela abriu as fronteiras e permitiu que 20 milhões de imigrantes ilegais invadissem o nosso país, vindos de todas as partes do mundo. Como vice-presidente, ela tinha o direito de ter o voto de Minerva e criou a pior inflação, permitiu a pior inflação que acabou com a classe trabalhadora. Ela está ferindo muitas pessoas aqui também na Carolina do Norte. A Laura está falando oi, gente. A gente não ama a Laura. Ela é incrível. Ela fez um trabalho incrível. Eu falo que ele tem um problema cognitivo, mas enfim. E eu vou falar mais de outras pessoas que estão comigo em alguns minutos, mas eu queria só falar da Laura, porque a Laura é fantástica. Ela é uma nora incrível, ela é uma mãe incrível. E ela tem uma filha linda que se chama, sabe como? Carolina. Qual Carolina? Ah, ela falou Carolina do Norte, claro. Então, vamos chamar das duas, tá? Do Norte e do Sul, seria ótimo. E quando a Kamala Harris foi para a Europa para acabar com a invasão da Rússia, do ataque à Ucrânia, a Rússia respondeu lançando a invasão cinco dias depois que ela saiu de lá. Ela não é nada, ela é tão ruim para nós. Tudo que a Kamala faz leva ao desastre. Ela destruiu São Francisco com suas políticas. Vejam o que acontece em São Francisco. 20 anos atrás era a melhor cidade do nosso país e hoje não dá para viver lá. Ela vai destruir o nosso país se for eleita. Então, não vamos deixar que ela seja eleita. Não vamos deixar. Inacreditável que, mesmo com todos os erros com a esquerda radical, ela foi promovida e foi escolhida para tentar mais quatro anos. Olha, se você pegar os dez piores presidentes da história do nosso país e somar, eles não fizeram o dano que o Joe Trapaceiro fez. Mas neste mês de novembro, nós vamos falar para ela, não, Kamala, obrigada, você fez um trabalho terrível, mas essa sua agenda ultraliberal, nós não queremos saber dela. Kamala, você está demitida. Sai, Kamala. E ainda assim, as notícias falsas falavam que ninguém conversava com ela. Ela demitiu parte da equipe dela, a equipe detesta ela, gente, se vocês soubessem. Mas as notícias falsas tentaram cobrir isso. Ela foi a pior pessoa com a equipe que já existiu, mas as notícias falsas falavam que a Kamala mentirosa é mais segura para o país. Que ela é tão corajosa. Três semanas atrás, quatro semanas atrás, ela era a pior política dos Estados Unidos. E agora eles falam, ah, ela é maravilhosa, ela é tão linda, ela é magnífica. E elas estavam numa multidão de mil pessoas, outro dia falaram, ah, falaram que tinha... E a gente tem aqui 25 mil, 60 mil, 70 mil pessoas aqui. E as fake news, as notícias falsas falaram, ah, que multidão incrível. Talvez estavam mil pessoas lá. E foi difícil reunir essas pessoas ali, imagina. Eles falaram, ah, essa é uma multidão tão grande. Ela vai ter um ímpeto tão grande depois desse discurso. Mas eu estou dando os fatos para vocês. Falaram que era uma multidão enorme, um comício lindo, mas nunca falaram, nunca falam das nossas multidões. Olha essa multidão aqui. Dá para multicar as multidões dela por 20, 30 e ela não vai conseguir o que a gente tem aqui. Nós tivemos, em Nova Jersey, nós tivemos mais de 100 mil pessoas. 82 mil na Carolina do Sul. E, aliás, nós teremos um número imenso aqui, mas estamos confinados aqui nessa arena, essa arena linda. Mas não dá... E aqui tem jogos de basquete, de hockey, mas... Mas com... Por causa dos jogos e tudo mais, a gente tem de restringir um pouco a entrada de pessoas aqui. E eu falei, vai ser um recorde. 68 mil pessoas. E teria duas vezes mais gente e as pessoas que ficaram do lado de fora. 68 mil pessoas no estado do Alabama. 68 mil pessoas. E fizemos uma no South Bronx, que pode ser um lugar difícil, mas foi também incrível. Nós tivemos 25 mil pessoas em South Bronx. E se eu tiver uma multidão, como a Kamala pensa, acho que deve ter, no máximo, duas mil pessoas, ela não tem. Mas se eu tiver esse multidão, como dela, daria uma manchete de tipo, ah, está acabado para Trump. Olha lá, ele não reúne gente. Eles nunca falam. Olha, estou falando com algumas câmeras que estão ali, ó. E eu sempre falo isso, mostre, gire as câmeras e mostre a multidão, mas eles nunca fazem isso. Nunca fazem. Nunca. Nunca querem fazer isso. Eles não querem fazer isso. Eles não querem fazer isso. Não sei porquê. Mesmo os mais amigáveis não querem mostrar, não querem girar as câmeras e mostrar. Dá para virar a câmera. Em 2015, a gente conseguiu fazer isso. Nós ganhamos em 2016, nós fomos muito melhores em 2020, mas fomos roubados. Mas isso é maior do que 2020, isso é maior que 2016. E acho que a razão é que vocês gostam que eu sou eleito, porque quando você olha para o governo incompetente que a gente tem com a inflação, com o Afeganistão, com todas as coisas que eles fizeram, a fronteira, quando vocês olham para as coisas horríveis que eles fizeram, você fala, ah, eu gosto do Trump, mas agora eu gosto ainda mais dele. Aqui tem o Joe da primeira fila. Eu detesto falar isso, Carolina do Norte, mas aí no jogo eles se deram o melhor, né, gente? Eles estavam na primeira fila, estava acontecendo. Foi incrível, né? Eles estavam aqui. Ninguém se mexeu. E quando aconteceu comigo, quando eu ouvi o tiro, ninguém saiu correndo. Nós tínhamos 25 mil pessoas ali e ninguém saiu correndo. Dava para ver o grupo atrás de mim ali. Dá para ver o grupo atrás, porque as câmeras ficaram ligadas. Tinha centenas de pessoas da imprensa, as câmeras estavam ali. Dá para ver que as pessoas atrás de mim... Tinha um cara bem atrás, com uma roupa preta, chapéu, e ele ficou olhando, 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 enfim. Eu quero me encontrar com ele, mas vários com ele estavam ali. Mas alguém se sentou? E eu revejo isso se repetir, porque as pessoas são muito corajosas. Quando algo assim acontece... Você acompanhou, portanto, a fala do Donald Trump.